Walter Artístico, Nicotina KF, professor Lai, junta-se ao partido da oposição, nesse caso, a Renamo, para ajudar esses municípios a vencer nas eleições autárquicas, que será no dia 11 de outubro de 2023 em todo o território nacional. O conceituado músico e compositor Walter Artístico nos surpreendeu nas redes sociais, concretamente na sua conta oficial do Facebook, um vídeo comprometedora, entre aspas, a se se diga de passagem, onde ele aparece dando um inteiro apoio à cabeça de lista da Renamo, Antônio Moxanga, pela autarquia da cidade de Amatola. O vídeo dividiu muitas opiniões a nível nacional, assim como a nível internacional. Os fãs esperavam que o Walter Artístico pudesse se juntar naquela cor vermelha que muitas celebridades da praça se juntaram. Walter fez o contraditório, ele teve um canteiro suficiente de brinjelas e, no seu manifesto, Walter Artístico diz que vão organizar estradas, escolas, seguranças nas vias rodoviárias. O futuro dos jovens vai tomar outro rumo, nesse caso, o emprego, e pede aos eleitores para votarem no futuro. Edile da cidade de Amatola, que os eleitores não possam se distrair com outros partidos na data de votação, porque já não há nada. Os fãs estão lhe dando força pela sábia atitude tomada, que ele tem mil canteiros de brinjelas sem nenhuma falha. Será que o Walter Artístico está preparado o suficiente para aguentar quais consequências que virão no futuro? Profetizando um pouco, o Walter Artístico vai ser parado. E muitos shows vão lhe colocar num stand-by e isso vai fazer com que a sua carreira desce em alguns degraus, porque nós já sabemos que o sistema que em Moçambique deixa a desejar. Aos fãs de Walter Artísticos, não deixem o vosso ídolo desamparado no momento que ele vai precisar de vocês. Se ele está no auge, é por vossa conta ou por vossa culpa. Então, não permitam que ele possa descer de lá onde esteve, que possa subir para lá no cume ou no auge. Um dos melhores fristialistas, não sei se esse português existe, da lusofonia e Nicotina KF. Também juntou-se com o futuro edil da província de Maputo, Venancio Mandelano, onde juntos fizeram manifesto pedindo votos ao eleitor que no dia 11 de outubro de 2023 não se distraiam. Votem certo, o Nicotina KF seguiu a onda do Walter Artístico. Será que o Nicotina KF está preparado? O que vai acontecer num futuro breve? Vamos esperar nos próximos dias. O que vai acontecer? Outro músico da Zona Nortenha não menos importante, Professor Lai, junta-se com o futuro edil do município de Nakala Porto, Faruque Nuro, pelo Partido Darnamo. Será que esses artistas estão preparados? O que virá no futuro breve? Porque esses vão ser parados em muitos eventos. É tanta coragem que esses cantores tiveram para dar as suas caras. Viraliza um vídeo de Fred Josias a se contradizer num passado recente no seu programa, cujo o mesmo tem uma audiência invejável. Ele dizia, molezas, vão vos paparem com camisetes, um sand e um somo, transpirarem o dia todo e ainda vos dão uma mesada de mil e quinhentos, mas nada, já estão felizes, já mudaram, já esqueceram, vão esquecer tudo, vocês no dia vão esquecer tudo. Uma camisete, um chapéu, um sand de ovo e uma fanta ou uma coca, mil e quinhentos de dinheiro. Esqueceram tudo. Ou seja, são molezas. E no outro vídeo vem a contrariar tudo do que falou, no vídeo anterior. Acompanhe o áudio assim como o vídeo. Mulheres, vão vos paparem com camisetes, uma sant e um somo, transpirarem o dia todo. Ainda vão vos dão uma mesada de mil e quinhentos, mas nada, já estão felizes, já mudaram, já esqueceram. Vão esquecer tudo, vocês no dia vão esquecer tudo. Uma camisete, um chapéu, uma sant de ovo e uma fanta, uma coca, mil e quinhentos, diário, esqueceram tudo de vocês. Ah, são molezas. Nos próximos cinco anos cidade limpa, o nosso candidato está confirmado, não que antes não estivesse limpo, mas agora é juventude a liberar. Dinheiro fala mais alto que outra coisa e a Frelimo tem uma estratégia muito forte, leva aquelas pessoas que têm uma legião de fãs para darem suas caras e manipular o carro eleitor. Já não há nada, cada moçambicano deve exercer o seu direito de voto, porque é você quem vai decidir o futuro do seu município. Durante os próximos cinco anos, alguns vão votar para continuar com a sua cidade cheia de imundícies, outros também vão votar para verem uma mudança no seu município. Então, muita responsabilidade nessa data. Meu caro, se você não quer estar a par de tudo o que acontece com as nossas celebridades nacionais e internacionais, siga a nossa conta do Tik Tok, também estaria a ajudar a mim a trazer mais conteúdos para ti. Estás curioso? Let's go!